Tá sabendo, né? Já bebi minha bicicleta, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você, mulher! Cortaram minha luz, perdi meu emprego, a minha geladeira é só uvo e gelo. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. O que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Bebi minha bicicleta, vai, vai... Porrom do Luf e Marcelo lutou, é e no Piseiro! Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falindo O que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque preciso ligar pra você Olha aqui, bebi, 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 bebi minha bicicleta e minha TV Só não bebo meu celular, porque preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque preciso ligar pra você Betei minha bicicleta É sucesso é porra no groove E maçã no torreio do piseiro Chama na volta que é sucesso Olha aí, ó Quando elas gostam é assim, ó Já tá me ligando de novo Tá me ligando escondida do marido Solicitando aquele amor proibido Que só eu sei fazer E ela sabe receber Ele até tenta, mas não a satisfaz E saciavelmente vem atrás de mim querendo mais A safadinha gosta de correr perigo Diz que vai pra academia Mas tá no motel comigo Fazendo parararararara Fazendo parararararara Fazendo parararararara Fazendo parararararara Ô, porrosa Vem pra academia do papai Que é porro no clube Marcelo Luto Rei do piseiro Quem vê na rua não imagina o que ela faz Entre quatro paredes na cama de tudo Ela é capaz do que Max do Prazer, eu faço ela enlouquecer Veste sua roupa com aquele olhar maldoso Fala que a conta é sua, que amanhã vai me ligar de novo A safadinha gosta de correr perigo Diz que vai pra academia Mas tá no maté do amigo Fazendo pararararararara Fazendo parararararara Fazendo pararararararara Fazendo parararararara Sucessão Oh, sucessão Forró no clube Forró no clube Forró no clube Essa é pra estourar no paredão, nego É forró no clube Marcelo Luto O rei do piseiro Puxa, safoneiro Puxa, safoneiro Ela dança até demais Ela puxa, ela empurra Eu vou gostar, bebê Ô menina, ô menina, vai, vai pra frente e vai pra trás É forró do grupo Marcelo Mundo, o rei do piseiro Chama na roda Eu gostei da brincadeira, ela dança até demais Ela puxa, ela empurra, eu vou mostrar como faz Eu gostei da brincadeira, ela dança até demais Ela puxa, ela empurra, eu vou mostrar como faz Ô menina, ô menina, vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina, vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina, vai, vai pra frente e vai pra trás Ô menina, ô menina, vai, vai pra frente e vai pra trás Piseiro É forró do grupo Marcelo Mundo, o rei do piseiro Chama no forró Quer curtir forró? Forró do grupo Marcelo Luto O rei do piseiro Chama no forró Vem gatinha, vem gatinha que eu vou te ensinar Essa nova onda que agora eu vou mostrar Gatinha vai na frente e o marmanjo vai atrás Descendo o corpo todo vai mostrar como se faz Vem gatinha, vem gatinha que eu vou te ensinar Essa nova onda que agora eu vou mostrar Gatinha vai na frente e o marmanjo vai atrás Descendo o corpo todo vai mostrar como se faz Esfrega, esfrega, esfrega e vai descendo até o chão Esfrega, esfrega, esfrega e vai mexendo o popozão Esfrega, esfrega, esfrega e vem comigo vem dançar A dança do esfrega faz a vida delirar Esfrega, esfrega, esfrega e vai descendo até o chão Esfrega, esfrega, esfrega e vai descendo o popozão Esfrega, esfrega, esfrega e vem comigo vem dançar A dança do esfrega faz a vida delirar Vem gatinha, vem dançar com a célula do outro O rei do piseiro Olha o swing da safona Puxa o pole Vem gatinha, vem gatinha eu vou te ensinar Essa nova onda que agora eu vou mostrar Gatinha vai na frente e o marmanjo vai atrás Mexendo o corpo todo Vou mostrar como é que faz ele sim Vem gatinha, vem gatinha eu vou te ensinar Essa nova onda que agora eu vou mostrar Gatinha vai na frente e o marmanjo vai atrás Mexendo o corpo todo Vou mostrar como é que faz ele sim Esfrega, esfrega, esfrega e vai descendo o bebê Esfrega, esfrega e vai mexendo o popozão Esfrega, esfrega e vem comigo vem dançar A dança do esfrega faz a vida delirar Vem gatinha, esfrega e vai descendo até o chão Esfrega, esfrega e vai mexendo o popozão Esfrega, esfrega e vem comigo vem dançar A dança do esfrega vem do piseiro Forró do grupo e Marcelo do grupo Chama na bota Faz a poeira levantar o rozeiro Esfrega, esfrega, esfrega e vai descendo até o chão Esfrega, esfrega, esfrega e vai mexendo o popozão Esfrega, esfrega, esfrega e vem comigo vem dançar A dança do esfrega faz a vida delirar Esfrega, esfrega e vai descendo até o chão Esfrega, esfrega e vai mexendo o popozão Esfrega, esfrega e esfrega e vem comigo vem dançar A dança do esfrega é Forró do grupo Esfrega, esfrega e vai mexendo o sol Esfrega, esfrega e vai descendo até o chão Esfrega, esfrega e vai descendo até o chão Eu adoro quando elas dançam Aqui é terremoto, aqui é terremoto E essa vida é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror Forró, sucessão, forró no grupo, Marcelo Luto, o rei do brinzeiro Essa vida é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror Quando ela descer igual terremoto, ela acende e não para, toca o terror Quando ela descer igual terremoto, ela acende e não para, toca o terror Oh, sucessão! Chama no piseiro, chama no piseiro Rei do piseiro É o vaqueiro e o gigante, é o gigante e o vaqueiro, tão misturando tudo, suigão e o piseiro Oh, suigão gostoso, com cada pegada do piseiro Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora, me chama pra beber, chama que eu vou agora Eu não aguento, vamos, eu não aguento, bora, me chama pra beber, chama que eu vou agora Aqui tá bom demais, tá gostosinho, mistura a sanfona, o piseiro e o cavaquinho Aqui tá bom demais, tá gostosinho, mistura o piseiro, a sanfona, o cavaquinho Piseiro e suingão, piseiro e suingão, é poeira subindo, elas descendo até o chão Piseiro e suingão, piseiro e suingão, é poeira subindo, elas descendo até o chão Até o chão, é poeira subindo, elas descendo até o chão Piseiro e suingão, piseiro e suingão, é poeira subindo, elas descendo até o chão Chama no forró Chama no forró Forró no groove, Marcelo Luto, o rei do piseiro Eu não aguento, bora, me chama pra beber, chama que eu vou agora Eu não aguento, bora, me chama pra beber, chama que eu vou agora Aqui tá bom demais, tá gostosinho, mistura a sanfona, o piseiro e o cavaquinho Aqui tá bom demais, tá gostosinho, mistura o piseiro, a sanfona e o cavaquinho Piseiro e suingão, piseiro e suingão, é poeira subindo, elas descendo até o chão Piseiro e suingão, piseiro e suingão, é poeira subindo, elas descendo até o chão Piseiro e suingão, piseiro e suingão, piseiro e suingão, é poeira subindo, elas descendo até o chão Porró no groove, porró no groove O rei do piseiro Essa vai pras morelinhas de todo o Brasil Porró no groove, Marcelo Luto O rei do piseiro Ô moreninha, deixa eu te ensinar a pedalar na minha bicicleta Vem a moreninha, monta aqui na bicicleta Eu quero te ensinar a pedalar Vem a moreninha, monta aqui na bicicleta Eu quero te ensinar a pedalar Segura no guidom e pina o bumbum Pedala moreninha que tu é número um Segura no guidom e pina o bumbum Segura moreninha que tu é número um Pode pedalar, pode pedalar Quando eu empurrar você tem que pedalar Pode pedalar, pode pedalar Pedala moreninha que o bicho vai pegar Eu disse pode pedalar, pedala, pode pedalar Quando eu empurrar você tem que pedalar Pode pedalar, pode pedalar Pedala moreninha que o bicho vai pegar Vem a moreninha monta aqui na bicicleta Eu quero te ensinar a pedalar Vem a moreninha monta aqui na bicicleta Eu quero te ensinar a pedalar Segura no guidom Empina o bumbum Pedala a moreninha que tu é número um Segura o guidom Empina o bumbum Pedala a moreninha que tu é número um Pode pedalar, pode pedalar Quando eu empurrar você tem que pedalar Pode pedalar, pode pedalar Pedala a moreninha que o bicho vai pegar Pode pedalar, pode pedalar Quando eu empurrar você tem que pedalar Pode pedalar, pode pedalar Pedala a moreninha que o bicho vai pegar Chama no forró É forró no groove É forró no groove Essa vai pra vaqueirana de todo o Brasil Vem moreninha Monta na minha bicicleta e vamos pedalar, hein, nega Pode pedalar que é gostoso A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Com o som ligado, vai dançando o forró Se tem Marcelo Gupa e o som fica melhor A mulherada gosta de andar de carro novo Todo turbinado, todo envenenado Com o som ligado, vai dançando o forró Se tem Marcelo Gupa e o trem fica melhor Pode relaxar, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar E a Frembozada gosta de andar na cidade, curtindo e pirando Oh, mulherada boa, pode remexer, hein, nega Porque aqui é forró no grupo e Marcelo Ludo, o rei do bezer A Frembozada gosta de andar pela cidade, curtindo a balada em plena madrugada Com a mulherada, o rei dançando forró, se tem forró no grupo aí o tri fica melhor A Frembozada gosta de andar pela cidade, curtindo a balada em plena madrugada Com a mulherada, o rei dançando forró, se tem forró no grupo aí o tri fica melhor Pode remexer, pode remexer, pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar, é hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer, pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar, é hoje que eu vou me acabar Forró no grupo e Marcelo Ludo, o rei do bezer Chama na bota, paquete Forró no grupo, forró no grupo Vem na pisadinha, vem na pisadinha Tô doido pra tomar uma e a mulher não quer dançar Deixa tatá, deixa tatá, deixa tatá Deixa tatá, deixa tatá, deixa tatá Os amigos tão ligando e me chamando pra pescar Deixa tatá, deixa tatá Hoje tem putebol escalado pra jogar Deixa tatá, deixa tatá Mais tarde tem um churrasco do gordinho lá no bar Deixa tatá, deixa tatá Tire isso da cabeça achando que vou namorar Deixa tatá, deixa tatá E Marcelo Ludo, o rei do bezerro E Marcelo Ludo, o rei do bezerro E Marcelo Ludo, o rei do bezerro Tô doido pra tomar uma e a mulher não quer dançar Deixa tatá, deixa tatá Os amigos tão ligando e me chamando pra pescar Deixa tatá, deixa tatá Hoje tem putebol escalado pra jogar Deixa tatá, deixa tatá Deixa tatá, deixa tatá Mas mais tarde tem um churrasco do gordinho lá no bar Deixa tatá, deixa tatá Deixa tatá, deixa tatá Deixa tatá, deixa tatá Deixa tatá, deixa tatá Tire isso da cabeça achando que vou namorar Deixa tatá, deixa tatá Essa é pra estourar nos paredões Vem com o rei do bezerro Rei do bezerro História que é sucesso Rolo Groove! Rolo Groove! Rolo Groove! Jogava no terreiro que a poeira levantou Rei do bezerro cego Rei do bezerro cego Rei do bezerro cego Jogava no terreiro que a poeira levantou Rei do bezerro cego Rei do bezerro cego Rei do bezerro cego Rei do bezerro cego Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha E eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o bezerro pra nós dançar Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o bezerro pra nós dançar E eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o bezerro pra nós dançar Tchá, 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 tchá Toca, bebê, toca, bebê Oh, oh, o rei do piseiro chegou Que é o Vieira Produções Estoura o sucesso do Maranhão Oh, oh, o rei do piseiro chegou, bebê Joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Disse tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 toca Toca, toca o piseiro pra nós dançar Ele disse tchá, tchá, ele disse tchá, tchá, tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Vem com o forró no groove Forró no groove, forró no groove E Marcelo, irmão do rei do piseiro Essa é pra tocar nos paredões Forró no groove, forró no groove É mais uma pra estourar nos paredões do meu Brasil Vem na pisadinha, vem na pisadinha A minha banda estourou Tocando pisadinha, o véio tá estourado Dançando com as novinhas A minha banda estourou Tocando pisadinha, o véio tá estourado Dançando com a novinhas Quando ele chega, é sucesso garantido Vem pegar novinha, vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido Vem pegar novinha, vai falando no ouvido Tu quer dançar novinha? Eu quero sim Tu quer namorar novinha? Eu quero sim Tu quer tomar uma? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do véim Chibata do véim, chibata do véim As novinha tão querendo é a chibata do véim Chibata do véim, chibata do véim As novinha tão querendo é a chibata do véim Cibata do véim, olha cibata do véim As novinhas tão querendo é cibata do véim Cibata do véim, cibata do véim As novinhas tão querendo é cibata do celim Bora, bora, sou! Alô, Gabriel! Maridão exibindo! História que é sucesso! O rolo, o groove estourou, tocando pisadinha o véim Tá estourado, dançando com as novinhas Minha banda estourou, tocando pisadinha o véim Tá estourado, dançando com as novinhas Quando ele chega é sucesso garantido, vem pegar novinhas Falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido, vem pegar as novinhas Falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim! Tu quer namorar, novinha? Eu quero sim! Quer tomar uma? Eu quero sim, tu tá querendo é a chibata do vem Chibata do vem, chibata do vem, as novinhas tão querendo é a chibata do vem Chibata do vem, chibata do vem, as novinhas tão querendo é a chibata do vem É forró no groove, Marcelo Lutro, a pisadinha mais dançante do Brasil Suíga, parceiro, suíga Forró no groove, forró no groove, a pisadinha do Brasil Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma aqui pra curtir não tem hora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma aqui pra curtir não tem hora A galera é foda Vem curtir forró no clube A pisadinha do Brasil E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior, é foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior, é foda Bora tomar uma aqui pra curtir, não tem hora A galera do interior, neguinha, é foda Respeita meu povo, que veio da roça, a galera do interior, é foda Bora tomar uma aqui pra curtir, não tem hora Vem tomar uma com nós, aqui é forró no groove Marcelo Luto, o swing é parceiro A galera do interior, é foda Forró no groove, forró no groove A pisadinha do Brasil Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar E quica, 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 vai com o bumbu no chão A pisadinha do Brasil Estoura Estoura Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Convida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, quica com o bumbu no chão Agora quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Agora quica, quica, quica com o bumbu no chão Quica, 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 quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão É fofó no groove, maçã no mundo Ao vivo, ao vivo A pisadinha do Brasil Vem curtir Bota no paredão menino Estoura que é sucesso Kika vai beber Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, porcadão bem animado Música 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 Música